Uuuuuh Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, olha só gente eu vim aqui em pleno sábado trazer essas novidades do Brás Confecções Pra vocês adquirirem essas lindas peças Novidade da loja, casacos por apenas 7 reais Tem ele com capuz, né? E também tem ele sem um capuz Aí é opcional do cliente, olha só, gente Que lindo, tem eles estampados, com frases, certo? Muito lindo, ele é unissex Tanto usa o masculino quanto o feminino E fica por apenas 7 reais esse casaco Então o inverno chegou com tudo E vocês vão aí adquirir o casaco Pra colocar na sua loja por apenas 7 reais, certo? Eles também trabalham assim Com esses casaquinhos abertinhos na frente Que é o feminino, muito lindo Aí dá pra você fazer um look Colocar na sua loja e arrasar com as vendas Olha só, gente, muito casaco lindo, né? Então continue assistindo o vídeo Pra vocês verem as novidades Porque tem muita novidade, galera Olha só, gente Ele também trabalha assim com as blusas, né? Modelinho logline Elas são de apenas 7 reais também Elas também são unissex Tanto feminino quanto masculino Vai vestir essa linda blusa Modelinho logline Por apenas 7 reais Só isso, 7 reais É isso mesmo que vocês ouviram 7 reais Aí vocês vão arrasar, meus amores Na sua loja com essa mercadoria Por apenas 7 reais E vocês vão adquirir Ele também trabalha com a camisa social Muito linda Que fica de apenas 7 reais também Ela tem variedades em cores Aí tanto usa o masculino Quanto o feminino Elas são unissex também, certo? Aí tanto o masculino Quanto o feminino Vai poder estar usando E é apenas 7 reais Essa camisa social Tá certo? Muito linda elas E com certeza ele não poderia Deixar de fora A bermuda masculina De Taktel Tem ela assim num cós Com a berguilha de velcro Tem um regulador Com o cadastro na cintura Que tá super em alta E também tem ela assim De elástico na cintura E fica de apenas 8 reais Essa bermuda em Taktel Muito linda ela, gente Muito linda mesmo E por apenas 8 reais Vocês vão adquirir Aí pra colocar na sua loja Uma bermuda masculina Linda, maravilhosa Por apenas 8 reais Aí também ele trabalha assim Com o fitness O fitness também não fica de fora Porque ele trabalha com essas calças Aí só a calça Fica de apenas 7 reais Certo? Aí tanto tem ela lisa Quanto tem ela estampada Calça pra você aí Malhar Colocar na sua loja Também aí, né? E arrasar com as vendas Por apenas 7 reais A calça fitness Aí também trabalhar assim Com os conjuntinhos fitness, né? Que é o short, né? O short meia coxa Com o cropped Por apenas 10 reais O conjunto, certo? É o conjunto Por apenas 10 reais Um conjunto aí Pra vocês malhar Arrasar Aí, gente Olha só Cada modelo lindo, né? Estampa variada, certo? Ele manda o pedido Todo bem surtidozinho E o Ponga Ele tá trabalhando, gente Tá disponível Com o seu balcão de negócio Online aberto, certo? Então entre em contato Com ele pelo zapo 8181-9 9179-63-64 Ele fica no modo sempre Localizado no setor branco Na rua L Box 82 a 88 Ele faz entrega Pra todo o Brasil Através das excursões Transportadora Certo? No momento ainda Ele não faz correios Mas a gente trabalhou Com assessoria E faz o correios Pra ele, certo? Caso vocês queiram comprar E adquirir E não tem sua transportadora Entre em contato com a gente Que fica na descrição do vídeo Pra assessoria também E o bom também Que eu vou deixar Na descrição do vídeo O link do grupo dele, sabe? Certo, gente? Ele também tem link Do grupo de venda Que eu vou deixar Na descrição do vídeo E também tá aí o zap, né? Dom Plin tá aí No cartãozinho Entre em contato com ele Pode comprar Que vai chegar certo Em uma mercadoria, certo? E o bom que ele tá Com as vendas online Disponível, tá bom? Entre em contato com ele E garanta já a sua Tchau!